Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, gente, não quero mais jogar não. Vamos voltar para o Hearthstone? Vamos jogar lá. Let's play at midnight. Que horas são? Ótimo, não consigo fazer nada, só dá para não ter interação. Olha essa música, velho. Por que é tão escuro? Que que é isso? Caralho, brother. Ela falou que tem alguma coisa da menina atirar no porão? Cadê o quarto? Não tem agenda? Não. Ah, nossa, morri. Não! Achei que eu já estou saindo. Taki, o que aconteceu? O que aconteceu, velho? Ah, falei que tinha. Que tinha o quê, me gusta? Pô, a menina é desgraçada, brother. Pô, mas eu tinha como me defender ali? Caralho, velho. Porque não faz muito sentido, velho. Ah, ó, a boneca desgraçada. Não, meu Deus do céu, arrepiou tudo de novo. Ah, cadê a luz, velho? Porra, mano. O jogo nem começou nem fudendo. Isso daqui já é o jogo, porra. Tá, eu vou fazer a mesma coisa. Ninguém pode ajudar a gente, essa casa tem um porão, e ela tá lá e ninguém vai poder encontrar ela. Foi o que ela falou, tipo, basicamente eu acho que eles deixaram essa Emily lá no porão. Se eu entrar no escuro, eu morro, velho. Eu não vou ali, eu morri naquela hora. É que dá vontade de ir. Por que essa porta tá fechada? Vamos pra lá, né, clã? Hello? Alguém em casa? Tô com o cu na mão forte, velho. Alguém em casa, por favor. Quero pegar dinheiro da pizza, por favor. Interruptor ali, não é uma cabeça. Ah, é um palhaço. Eu não gosto de palhaço nada, velho. Segura na mão de Deus. Eu não gosto de palhaço. Mas é tudo muito bem iluminado nessa bolsa, velho. Tem porta fechando. Ah, velho. Nem fudendo que tem um palhaço que me pega. Ah, velho. Ah! Fez da puta. Net fica tranquilo. O jogo começa quando o relógio do jogo der meia-noite. Ah, não começou. Que bacana. Eu tô tremendo, velho. As pernas tá... Tá... Ninguém pode me machucar dentro desse lugar. Ó, esse daqui vai ser meu safe spotted. Quando algum bicho quiser eu corro pra cá. Lembrem da direção. Porta onde tinha um palhaço do capeta. Enfia, entra, fecha. Gente, quebraram o espelho aqui, hein? Que maldade. Tem um box. Dá um cagão. Segundo vocês o jogo começou agora. Eu... Eu acho que ela quer me matar. Ai, Jesus. Ah, você percebeu isso agora? Tem até um... Ai! Que que eu faço? Eu não sei. Eu vou pra frente, vou pra trás, vou pra frente, vou pra... E a vagabunda tá me seguindo! O boneco do capeta tá me seguindo, velho! Que jogo, filho da puta! Caralho, jogo desgraçado! Caralho, que jogo desgraçado, cara! Jogo, filho da puta! Nossa, cara! O cara que inventou esse jogo é um desgraçado, velho! Do que você gostou, cara? Que jogo desgraçado! Que jogo desgraça! Não, não! Que jogo desgraçado! Que jogo desgraçado! Nossa, que susto, cara O que eu faço? Eu não vou chegar perto Chego perto? Chate? Oh, ela some It's been over a month now Já traduzo Esse boneco é uma filha da puta, velho Basicamente Fala ali que a casa Teve algum tipo de assassinato Alguma parada assim, que eles não conseguiram achar provas E que a casa tá fechada Pra investigação, uma parada assim Foi o que eu entendi, velho Tá, a gente já entendeu A vagabundinha, a gente tem que ficar encarando ela Que ela some, e ela dá risada quando ela aparece Então é só dar um 360 Tá a cabeçada dela Orra, velho Nossa, mas aquele susto Vamos jogar um Trick Tower Cocardia É mais saudável que isso aí a gente pode ir do Show, show, vamos jogar assim, mano Ah, fodeu Ah, eu tô com muito cocô na mão, velho Ah, montinho nele Pô, é tudo eu quero desligar Essa buceta Ai, eu vi o bicho mexendo Cara, eu tô muito arrepiado Ah, eu vi o bicho mexendo Ah, eu caí aqui aquela hora Meu Deus do céu, velho Olha onde é que tá essa vagabunda, velho Olha onde é que tá essa piranha safada, velho Nunca vi casa que é economizada Essa filha da puta Vai lá no porão, não? Eu caí no porão aquela hora e morri, velho Oh, tadinha Ela não quer olhar pra mim Ela tá com... Preocupada, né? Não quero aproximar muito Filha da puta Filha da puta Toda hora uma porta abre e fecha Vai se fuder, velho Muito bonito o quadro A pergunta que não quer calar Cara, eu tô suando a mão, velho A louca noturna Ela é usava os amomões de demônio do Kazuku Pode ser Ai, Jesus Olha o Bozo Nem fudendo que vai vir o palhaço agora Sério? Oh, a menina ia ficar olhando Como é que lida com o Bozo? Não quero perder Tem uma C tipo o Bozo, velho Palhaço não Tudo menos palhaço Como que mal? Como é que lida com o Bozo? Palhaço, por favor Ai! O palhaço tá ali Caralho, já arrepiou tudo, velho Tá, eu tenho que ficar olhando pro palhaço também, velho Nossa, tremeu as pernas tudo, velho Ai, palhaço desgraçado Eu tenho que ficar olhando pro palhaço